Música Olá amigos do Portal Revide Hoje nós estamos checando lugares que tem problemas com buracos em Ribeirão Preto, no asfalto Estamos ao lado da rodovia José Fregonesia Vicenal E é um lugar onde motoristas tem reclamado constantemente, a equipe de redação do Portal Revide Sobre os problemas do asfalto Nós estamos aproximadamente próximo aonde era o clube do Splash Beach Park E o fluxo de trânsito é gigantesco aqui nessa área Tem vários condomínios aqui É um asfalto bem danificado Dá pra ver que a prefeitura já fez vários reparos, vários remendos Mas não tem exercido muita diferença aí pra quem passa aqui Pro motorista que passa por essa região É importante tomar cuidado pra não ter problema São muitos buracos na via Tem que passar devagar Então o motorista que for vir pra cá Tome cuidado Motociclistas, motoristas de carros, ônibus, os moradores daqui da região É... o que você acha? É muito buraco em asfalto, né, cara? É muito buraco Isso estraga os carros, tudo, né? Ixi, acaba É, né? É, acaba O asfalto de Ribeirão precisa ser melhorado A gente até tá fazendo uma matéria aqui da Vicinal Pra ver se a prefeitura vem e arruma Que ali perto do clube Tá cheio de buraco na via Os carros tem que passar e desviar O que você acha disso? Eu acho certo Tem que ficar certo Tem que ajeitar o asfalto que tá, né? Na cidade inteira, né, na verdade Você dirige? Dirige Já sofreu algum ferrengue por causa de buraco? Algum buraco que não deu tempo de desviar e passou forte? Já, cara Já? Estourou as molas do amortecedor do carro O que a mola do meu tá ruim, vunda É? É Por conta de buraco, né, cara? Da cidade, paleta, lombada Bicho Ah, cara, é complicado, né? Porque achar, todo mundo acha que a prefeitura tem condições Que o prefeito, quando ele entrou lá, falou que tinha verba Pra cuidar disso tudo e ele não tá fazendo nada Tá difícil, né, cara? Tá difícil E eu tô vendo que você tem uma carretinha aqui que transporta coisa Então a tensão é redobrada, né? Não só pro carro, mas... E o durou é o caminhão Tem um caminhão também Entendi Caminhão, cada vez que vai puxar com o pneu É um absurdo É caro, né? E sempre dá esse tipo de problema Sempre dá esse tipo de problema Porque tem lugar que não tem como desviar, né, cara? Não, não tem, não tem Isso tá difícil, né? O portal Revide entrou em contato com a prefeitura de Ribeirão Preto Em busca de uma solução para o problema Depois de ser questionada pela reportagem A administração tapou os buracos da via A administração tapou os buracos da via E até a próxima Obrigado.